Que tipo de ligação existe entre as coisas criadas? Meus amigos e minhas amigas, louvado seja Jesus Cristo que nos ama. Em nossa catequese, tendo como base, como fundamento, o compente do catecismo da Igreja Católica, este presente que João Paulo, o São João Paulo II começou a preparar e que Bento XVI, o nosso Papa Emérito, aprovou e entregou à Igreja, tendo como base este compêndio, refletindo sobre o credo, as verdades principais da nossa fé. E a pergunta de número 64 do compêndio, ela diz o seguinte, que tipo de ligação existe entre as coisas criadas? Veja, que tipo de ligação existe entre as coisas criadas? Supondo-se que saíram das mãos de Deus, as criaturas devem ter uma ligação entre si e realmente tem. O próprio compêndio do catecismo, ele lembra que há uma interdependência entre as criaturas e uma, porque uma depende da outra. E as criaturas não são cada uma por si, mas é Deus por todas. Como às vezes o povo costuma dizer, mas ainda há uma hierarquia e nesta hierarquia o homem é a criatura humana, o homem é a mulher, o homem é o centro, o homem é o centro da criação. Tudo foi feito em função do homem e o homem para a glória de Deus. Então vejam, mas ao mesmo tempo existe uma unidade e mais do que uma unidade, existe uma solidariedade, uma ajuda mútua. Um, ou melhor, uma precisa da outra. Outra serve a outra, porque todas nasceram das mãos do Criador. O Criador que concebeu tudo em função justamente de uma unidade, de uma ajuda mútua, tudo na criação está ordenado para a glória de Deus. Isto que é fundamental. Deus é glorificado em suas criaturas. Contemplando a natureza, as plantações da nossa região, como eu tenho oportunidade de glorificar a Deus. olhando para as lavouras, olhando para as lavouras, contemplando uma criança, contemplando uma flor, eu devo elevar o meu coração até Deus. E pensando nesta flor, o sorriso desta criança, a riqueza das nossas colheitas, tudo fala de Deus, tudo glorifica o Senhor e demonstra e imagina se tudo isso é tão belo. Imaginem aquele que é a fonte de toda aquela beleza. E o compende ainda diz mais, respeitar as leis escritas na criação. Respeitar a natureza é um princípio de sabedoria. Tudo existe em função do ser humano e tudo existe, pois, para a glória de Deus. Conhecer a natureza é essa harmonia do universo. Conhecer o valor de uma planta, tudo isso é também uma glorificação de Deus. Portanto, a guência de bruça, se a guência de bruça sobre uma planta para descobrir que remédio pode obter a partir dela, está glorificando o Criador. Se alguém respeitando a natureza evita poluir os açudes, por exemplo, da nossa região, evita poluir os rios, está colaborando para glorificar a criação de Deus. Então, Deus quer uma natureza preservada. Deus quer uma natureza respeitada para que o homem e a mulher, vivendo felizes nesta terra, passam cada vez mais na liberdade, glorificá-lo. Por isso, aprendamos hoje o seguinte, a natureza existe para nós. Não para destruirmos, não só para nos beneficiarmos, enriquecermos a vida rapidamente, mas sim para que, usando-a da forma adequada e harmoniosa, glorifiquemos, glorificarmos o nosso Pai que está nos céus. para isto, façamos a oração da Divina Misericórdia. Perno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue e a alma divindade do vosso diretíssimo Filho nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tendo a misericórdia de nós e do mundo inteiro. Para isso, peçamos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho, e o Espírito Santo. Amém. Fique na paz e no amor de Deus.